Hoje eu vou fazer ketchup pão. Primeiro você vai pegar ketchup com formato de tomate tradicional e o pão de forma. Mas primeiro vamos colocar o ketchup. Desse jeito. Agora, desliga o fogo. Depois que você liga, vamos fechar ketchup. Nossa, o dia tá bem lindo hoje, né? Ai, quanta demora. Ih, tá saindo fumacinha do pão. Quer dizer, ketchup. É hora, é hora, é hora, era hora. Ah, é. Ih, tá pronto. É o quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? É, eu acho que eu vou ter que ajeitar esse jeito. É, por enquanto não deu. Gente, te vejo na temporada 2. Tchau. 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 Obrigado.